Se as coisas fossem para os dois lados, fossem com a mesma severidade, esse ministro aí já estaria preso há muito tempo. E olha que o caso dele é gravíssimo, né? É muito, mas muito grave mesmo, né? Mandou... Nossa, pode ele pedir para editar a paradinha lá já, já. Dá uma mentida aí, inventa aí. Só isso aí, Ministério da Defesa, só isso daí, já era um motivo gigantesco para que ele estivesse atrás das gravas. Aí teria o motivo dele estar lá dentro. Aí tem as câmeras que não foram liberadas, gente. Na cara dura, esses caras estão fazendo o que estão fazendo. E por isso, querem tirar as redes sociais. Para que o povo não tenha mais acesso a nada como era antigamente. E o povo caía em todo o conto de fadas que eles falavam. E é por isso que eu coloquei essa imagem aqui, né? É tomar banho todo dia ou não, ciência responde. Gente... Mas tem muita gente que dá muita bola para tudo. Mas muita bola mesmo. Não é bem assim. Nem tudo o que esses caras falam. Nem tudo o que eles omitam é real. O pessoal que estuda, principalmente... Estuda, estuda, faz lá. Sei quantas faculdades. Parece que o pessoal fica cada vez mais ignorante, mais burro. E não tem opinião própria. O cara chega e fala que há 400 milhões de anos atrás. Baseado em quê? Ele sabe que há 400 milhões de anos atrás existiu isso ou aquilo. Ah, daqui 400 milhões de anos vai acontecer isso. Pô, se ele sabe tudo isso, eu preciso saber... Quantos pontos o dólar vai andar amanhã na bolsa e o índice vai descer ou subir. Olha, ele vai abrir aqui em 120 mil. Ou ele vai cair ou ele vai subir. Que aí eu vendo ali o que eu tenho e vou lá e compro. A ciência sabe do futuro. E sabe o que aconteceu há 500 milhões de anos atrás. As pessoas não têm opinião e acabam caindo. Pode não ter nada a ver para algumas pessoas, mas para outras que têm um índice super elevado vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Não pode acreditar em tudo que se dizem por aí, gente. Tenha opinião própria. Analise, pense, vê se isso tem lógica ou não.